Qual é o teu nome? Príncipe das Trevas! Você matou quem que você falou? O tio dele... Matou como? Seis tiros... Eu... Tava planejando a morte do tio dele faz tempo Ele tava num carro E foi dois bandidos e atiraram nele Seis tiros no peito É o que eu faço quem se afasta Ele se afastou? Se afastou Ele era obreiro? Não Era membro? Era membro firme Se afastou? Sim O que que levou ele a se afastar? Água De quem? De um pastor Eu ajo sem vocês perceberem E eu derrubo vocês Lá no meu caldeirão Tem vários com nomes de pastores Membros Obreiros Ovelhinhas Vocês não tem noção Quantos de vocês Eu vou levar esse ano Aquele vídeo que ele te mostrou Fui eu Fui eu Na verdade ninguém sabe como o caminhão tombou de verdade Ele tava drogado Louco De tanto ter cheirado Porque ele não podia pegar no sono Mas eu entrei no sistema nervoso dele E acabei com ele E quando ele morreu? O corpo dele ficou tão feio Essa hora ele tá lá Meu Deus Tenha misericórdia de mim Igual o tio dele também tá Mas é tarde É meu Não deu bola mesmo Pra que esse desgraçado Prega Eu pego Eu pego Vocês Muitos de vocês Se preocupam com gravata Com roupa Ai como eu Queria fazer o que eu quero Me dá uma brecha Me dá uma brecha Tem muito Lá naquela igreja Lá onde esse desgraçado tá Bispo Muitos estão desistindo Dá uma dele Porque é assim que eu trabalho Primeiro Eu deixo os obreiros loucos Loucos A ponto de desistir Ali eu já entrei No obreiro Sem ele perceber É questão de cinco meses Eu derrubo ele Esse moleque Eu vejo ele no altar E eu tenho ordem Do meu senhor satanás Pra vir buscar ele pessoalmente E eu não mandei nenhum empregado Buscar quem? Minha alma desse moleque Ele era Ah ele fez tanta coisa Quando ele fez pacto comigo Eu apareço pra ele dia e noite Se vocês soubessem como eu sou feio A minha cara de bode O meu sete chifres A minha asa Eu assusto ele todo dia E lá na igreja dele tem muitos obreiros Que acham que é mentira É isso que eu faço Seus otários Vocês tudo que acham que é mentira Já estão aqui Agora vocês falam tão amarrado Agora vocês falam tão amarrado Né bispo? Vai lá conhecer Pra você ver Eu faço a festa A festa Lá É É Agora é tarde demais O tio dele Pede o que nesse momento lá? Água O calor lá é insuportável Se vocês soubessem Como é o inferno Vocês não dariam tão mole Pra mim entrar em vocês Essas horas O tio dele Fica lá no meu caldeirão Pulando lá De tanto que eu espeto ele com meu garfo Eu quero água Senhor Eu quero água Mas é tarde demais A alma dele é minha É minha E quando A pessoa se rende a Jesus Quando ela se entrega sinceramente E aí? Aí eu não posso tocar Quando ela tá no braseiro Quando ela tá com uma brasa viva Muitos aqui Tavam assim Eu não podia tocar Você já levou alguém Da família dele Que você não pôde levar pro inferno? Já matou alguém Que não pôde? Já? Já Quem? A avó dele A mãe Da mãe dele Só que o pai dela Tá no inferno Como é que foi Com a mãe dele E a avó dele? Você não pôde tocar nela não? Ela ia na igreja E ela Morreu desse jeito Você quer que eu fale Seu desgraçado? Diga Ela Ela tá com quem? Com Como é que ela morreu? Ela olhou pra neta dela Na casa dela E virou assim E virou assim E falou isso Obrigado por tudo Que vocês fizeram por mim E deitou o pescoço de lado Morreu sem dor Morreu com Jesus Você viu? Eu vi Você viu eles Eles vindo buscar ela? Eu vi Eu tava do lado Eu tentei Mas Miguel Não deixou eu levar E quando a alma dela descolou do corpo Qual foi a reação dela quando viu Os anjos? Ela ficou feliz Ela disse assim Glória a Deus Por tudo que eu fiz pelo Senhor A minha alma tá salva E os anjos balançaram a cabeça Dizendo Que ela ia morar eternamente com eles